Olá galerinha mais top aí tá aí galerinha Rodrigo abriu apicultor fazendo mais um vídeo aí do vídeo de um aprendizado aí que eu quero repassar para vocês pessoal o vídeo de hoje é a primeira etapa de eu tá fazendo aqui o meu o meu derretedor de cera a vapor o pessoal quero mostrar passo a passo desse nesse vídeo para vocês aí como você fazer o seu derretedor de cera a vapor hoje é um domingão aproveitando aqui o domingão de boa aqui em casa sossegado e tô fazendo aí o dando um andamento aí no meu derretedor de cera a vapor eu tinha todos os equipamentos pessoal e e nunca que ia montava então hoje eu já resolvi aí já vou tá montando eu já tive fui na cidade vizinho comprei já comprei a minha mangueira de alta pressão que aguenta alta caloria aí já comprei vários ingredientes e amanhã eu vou levar a parte do tambor pessoal que faz a todo o processo lá do derretimento da cera para poder montar lá na na mecânica da oficina da serreria que fala né do do meu amigo aí do que vai a fazer para mim e hoje eu vou estar montando o lado que vai o calor do fogo e quero mostrar para vocês aí como que vocês faz a sua forneia como você prepara o tambor aquele tambor que vai ficar no fogo vou mostrar tudo isso nesse vídeo e o próximo vídeo chegará é mostrarei o o restante né como fazer o segundo tambor aonde fica toda a cera para vocês aí beleza pessoal bora para o vídeo e aí pessoal primeiramente né quero mostrar para vocês aí ó que não tem segredo nenhum esse aqui é um tambor que eu comprei na esse aqui veio até mesmo com verniz aí pessoal aqui tem uma uma tampinha e o bom dele que tem rosca aqui a rosca vem com rosca pessoal olha que bacana é a rosca ideal para poder enroscar o a conexão aí de cana e aqui pessoal eu quero tá tirando só que aqui tá muito garrado espaça tinta que a tampa onde vou encher de água o tambor aqui que vai entrar a água e esse tambor vem com esse furinho eu tenho que tá tampando esse furinho pode estar tampando até com um duro epóquezinha pessoal pode estar tampando aqui e aqui provavelmente eu vou ter que quando eu tiver frevendo a água e vai delatar essa tinta aqui aí é onde vai sair mas por enquanto para mim fazer o teste quando eu for fazer eu vou ter enchendo de água por aqui mesmo até esse aqui soltar que esse aqui não sai fácil não espaço é tinta para lacrar isso aqui ficou bem complicado pessoal esse tambor aqui é o tambor que vai o calor do fogo e eu toquei com os ingredientes aqui tá os tijolos e aqui tá o ingrediente que eu preciso para poder fazer a fornaia aqui eu tô com duas latas de terra vermelha pessoal eu coelho eu coelho um balde de areia né não tão cheio não precisa e mais ou menos aí dois quilos de cimento e três quilos de açúcar esse aqui é açúcar mesmo pessoal ó esse aqui é uma empresa de exportar embalagem né eu compro essa açúcar mais barata aí na empresa até ganho essa esse açúcar que eu utilizo também para alimentar as abelhas no período escassez e também vou usar para fazer a fornaia a rodriga mas açúcar na massa sim senhor açúcar pessoal quem não viu aí vai tá sabendo e açúcar vai evitar não trincar né e dá um ligamento bacana aí na terra e na areia e no cimento e o que eu vou fazer esse julho pessoal vou tá fazendo essa fornaia aqui ó aonde eu tive sempre fazendo a minha cera aí né na lata eu vou tá montando aí o pessoal primeiramente eu pus o tambor aqui né eu tenho que desenhar o jeito que eu vou fazer a fornaia para caber ele eu ponho ele aí né vocês possam ver aqui ó e é onde eu vou construir a fornaia e vou usar esse pedaço de carvão para mim desenhar o círculo nele aí embaixo aonde eu vou entijolar e depois eu vou estar misturando e todo aquele ingrediente duas latas de terra um baldinho de areia não tá tão cheio dois quilos de cimento e três quilos de açúcar todos os ingredientes vai ser a massa da fornaia que eu vou tá fazendo aqui agora pessoal e vou tá mostrando aí para vocês aí ensinando para vocês fazerem aí na sua propriedade esse é um modo muito bacana aí para vocês derreter sua cera aí então vou tá arriscando aqui ó basta arriscar aqui pessoal ó em volta do o tambor para poder fazer o tambor para poder fazer o círculo aonde você vai tá entijolando e pronto só assim já tá o suficiente aí e agora eu vou preparar massa E aí 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 E Agora é misturar Agora é misturar Agora é só jogar a água aí pessoal Vamos colocar água Aí galerinha Acabei de mexer Agora vou estar adicionando aqui a água E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É até difícil de massacar, hein? Ó. Você tá doido? Vamos lá. 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 Ficou grudento, excreto. É por causa do açúcar que a gente põe, pessoal. E agora vou começar a entijolar aqui e vou ver se vocês conseguem ver tudo isso aí. Foi fácil fazer a massa. E aí, pessoal. Já montou, já montou, já montou, já montou o esqueleto da fornalha. Eu estou usando uma gradezinha. Eu vou fazer a linha de fogão velho. Vou pegar o anava. E agora, só montou. Eu vou pegar o barro. Então, vamos lá. E agora, pessoal, vou pegar o barro. mostrar para vocês o passo a passo ó basta isso aí pessoal aqui eu aproveitei a altura aqui do a calçada né e depois o tijolo aí ó as duas chamiré do lado aproveitando esse murinho aí é onde eu fazia a cera né na lata e aí a entrada aí da lenha e agora eu vou rebocar aí fazer o acabamento aí e vou mostrando aí para vocês E aí galerinha agora tá tudo pronto agora é mão na massa tudo arrumadinho o tambor já encaixa aqui perfeito e agora é só rebocar com os ingredientes que eu acabei de mostrar para vocês aí que eu fiz que aquele barro ali é o segredo da coisa viu pessoal dá uma fornalha espetacular com esse ingrediente que eu mostrei para vocês aí que é duas latas de terra de formiga pode ser terra de barranco também é dois quilos de cimento três quilos de açúcar e um balde de areia dá um show olha aqui e agora é mão na massa ó rebocar e tampar todos os buracos borrar o chuchuro todo e com a delícia para passar com a mão vamos dar o reboco e aqui pode meter caloria e tampar os buracos aqui ó e aí é fácil fazer uma fornalha é é fácil só mas aqui eu gosto de fazer um trem para durar e aqui vai ter muito serviço chega de ficar arriscando aí na lata né e eu vou mostrar tudo para vocês passo a passo vocês aprendem a fazer viu galera já era para ter feito e aí e aí e aí o tempo fica tão pregando que a fica agarrada na mão o caso do do açúcar ó o chaminé aqui o chaminé aqui tá quieta isso aqui querem cair e aí o chaminé aqui tá quieta isso que você deve fazer o chaminé aqui tá O que é que eu faço? Estou filmando o açúcar para poder dar liga na massa e para não rachar, viu mulher? Tudo bem. Pega aí e filma aí o botão aqui. Por dentro também pessoal, agora vou bater por dentro ó. Faço barro, depois que isso se fazer uma ousada, só que esse barro isso vira ferro. Vou tirar aqui por enquanto. Ok. 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 Tem que cobrir todo o tijolo pessoal. Todo o tijolo ó. É muito importante cobrir todo o tijolo. E o chão aqui pessoal, como é de cimento é bom passar um pouco de barro no chão. Aqui o barro que protege a caloria, que segura a caloria. aqui é bom passar um pouco. E esse é um pouquinho muito bom. E esse tá um bom pessoal? Você só vai só completar a água dele. Esses canos são de ferro, né? É ferro Não pode ser plástico Não, né? Não, sei, só para deixar claro É a chaminé, pessoal Que tem que ter o suspiro, né? Exato E quem não tiver o... Pode fazer com mania Pode fazer com lata Se achar Olha aí, pessoal Olha que grude que dá Olha Que coisa, pessoal Olha Olha Tá ficando top Tem que secar a mão mesmo Não adianta deixar a mão sem sujar, não Não tem jeito, né? Agora Mãe Eu acho que tampei todos os buracos A minha Só outra filhinha, velho Pausa Isso aqui, pessoal É um isolante Por fogo Que é cimento O fundo aqui Aí eu vou para o barro Que ajuda A caloria Ó Refletir Isso chega um grau Tanto, viu, pessoal? Aí a boca da chaminé Aí, ó Pus uma de cada lado Agora, pessoal O que que nós vamos fazer? Nós vamos pôr o tambor Pausa Tá vendo? Do acabamento Agora eu vou adicionar o tambor Aí, como é que ficou? Eu vou adicionar aqui Deixa eu só do carro pra filmar Esse buraco aqui, pessoal É onde vai sair o vapor É onde eu vou fixar a peça aqui, ó Aí eu vou pôr Sentido pra lá Porque é lá que eu vou pôr o tambor Que vai ter o processo da cera Aqui vai ficar o calor do fogo Lá o tambor Que vai ficar a cera Agora eu vou Tampar toda a gretinha aí do lado Aí, galerinha Adicionei o tambor aqui Agora eu vou tá tampando Essas gretas aí, pessoal Aí eu vou tá enchendo de massa Em volta do tambor todo aí, ó Vou tá tampando aí Pra não vazar fogo aí Vai vazar só no suspiro aí, ó Pus um de um lado E o outro do outro Olha como é que ficou Aqui, ó Agora eu vou tampar tudo ali, ó Com barro E olha como é que ficando aí A nossa fornalha Olha lá dentro Tá vendo Aqui eu ponho a lenha O fogo E ali, pessoal É onde eu vou instalar O outro tambor Que vai ficar a cera Aqui que vai criar o vapor Entendeu? Aqui eu deixei a A entrada aqui, ó Pra ir pra lá E é essa peça aqui, pessoal, ó Que eu já fiz É um pedaço de cano de meia Com o 3 quartos Aqui, pessoal Essa rosca aqui É de 3 quartos É... Eu aproveitei de Banheiro a vapor E a gente aproveita Eu tô aproveitando Esse material aqui, ó Aí esse aqui, pessoal A gente enrosca aqui, ó Ó Enrosca direitinho aqui, ó E aí, ó Onde vai Aí dali pra lá Eu vou engatar a mangueira De alta pressão De alta coloria Até no outro tambor Que vai ficar lá Na esquina, lá Vai dar a distância aí De uns 2 metros e meia A 3 Entendeu? Agora eu vou terminar aqui E vou tá mostrando Tudo isso aí Pra vocês aí no vídeo A primeira É tapa aí Aí, galerinha Olha o acabamento Agora, ó Tá dando forma Tá vendo? Agora A gente mói a mão Com a água E vai passando, ó Passando Tá lisando O barco Aí, ó Tá dando acabamento Ó O adoc não dá pra fazer outras coisas, pessoal Senão dava pra aproveitar, né? Pra fazer algum churrasco Mas aqui é fixo Isso aqui fica aí, ó Você só completa o tambor com água E Mói a mão com água Vai passando no barco Vai dar o acabamento, ó Aí vai lacrando Priscila que tá fazendo a minha câmera aqui Pode filmar lá dentro do forno Pra você Mostrar pro pessoal Como é que tá ficando Tá ficando Passo a passo aí Pra vocês, pessoal Ó Não tem segredo Segue aí as Os ingredientes meus aí, ó Que vocês vai ter Vai ter uma fornaia aí Bacana Não vai ter perigo De queimar a mão Aí, ó Prontinho que ficou aí, pessoal Olha que bacana Agora é só pôr a lenha E meter o fogo Né? Aí, ó O que vocês acham, galerinha? Aí, ó Show de bola, né? Aí, galerinha Galerinha Acabei de terminar aqui A primeira etapa Do Do processo aqui Pra vocês E a segunda etapa, pessoal Eu vou ver se eu faço Eu põe em sequência Né? É o segundo vídeo Que é a outra parte do tambor A primeira Eu acabei de terminar aqui E a segunda Eu tenho que levar Lá na serreria Onde eu mexo com a solda E vou estar mostrando aí Pra vocês Beleza? Aí, galerinha Acabei de enroscar Essa peça Pra vocês ver aqui, ó Eu depitei Isso aqui é um cano de meia Depitei no 3 quartos Enroscado no joelho É de meia E a rosca que já vem do tambor, pessoal É de 3 quartos Enrosca direitinho aqui, ó Acabei de enroscar E aqui, pessoal Daqui pra lá Eu comprei essa mangueira Aqui, ó Essa mangueira Aqui é uma mangueira Que aguenta alta caloria Aqui dentro dela Ela Vou mostrar por dentro aqui Olha o jeito que ela é Essa mangueira Ela é de 3 quartos Só que a entrada dela, pessoal É de meia É onde eu vou Enfiar ela aqui, ó Nessa ponta aqui E o outro tambor Vai ficar mais ou menos Aqui, pessoal Onde eu vou instalar o outro tambor Vai ficar um padrão aqui, ó E Olha aí pra vocês verem Como é que a fornaia Ficou prontinha Acabei de Lavar aqui a área, né Bacaninha Olha aí a fornaia Como é que ficou Toda aí No ponto aí De pôr a lenha Agora aí E pôr o fogo E o tambor Ficou fixo aí, pessoal Esse tambor Não vai sair daí E Eu vou usar ele, pessoal Até Essa tinta aqui sair E essa tampa Abrir Pra poder Pôr a água Por aqui Entendeu Aqui tem um buraquinho Que as pessoas lá Furou Pra poder tirar o O O verniz, né Que vem neles E tampou Aí eu Vou ter que tampar Esse buraquinho aqui E aqui, pessoal O que que eu vou fazer Pra poder encher de água Eu vou usar Essa própria mangueira aqui, ó Eu vou pôr A gente enche ele de água Quando for usar Mais ou menos Até aqui, assim, ó Pode pôr água Até aqui, assim, ó No meio dele De água Não é encher Até em cima, não Pessoal Senão não dá Pressão E nem vapor E o outro tambor, pessoal É esse aqui, ó Eu vou levar ele É esse aqui, ó Esse tambor, pessoal É um tambor Que eu tenho que levar Na serreria, né Pra poder fazer A depitação Já comprei a peneira A peneira já tá ali dentro, ó Ela desce justinha No tambor Ela vai ficar Em médio de 20 centímetros De altura do fundo Que é a altura ideal Aí eu vou tá fazendo Lá na serreria O suporte Pra pôr nela Os pezinhos Que precisa ter No tambor Porque o encanamento De saída da cera E a entrada do vapor Ele tem que ser Por baixo do tambor, pessoal Funciona Por cima Mas não é Não é tão legal Porque a tensão Do vapor É subir pra cima Entendeu E é muito importante O vapor Vim de baixo Pra cima da cera E essa parte aqui Vai ser No segundo vídeo Que vai ser Amanhã Provavelmente Eu vou na serreria E vou fazer Esse serviço aqui E vou tentar Filmar tudo Pra vocês Pra vocês aprenderem Não adianta Ficar filmando E mostrando Como é feito Sem Tá mostrando E praticando Né Pra aprender Tem que Tá vendo Igual Eu ensinei O ingrediente Da massa Aí já tá secando Joguei uma aguinha De levinho Pra poder puxar devagar E E do tambor Aqui Não tem segredo Que é onde vai A caloria Né E Mostrei Passo a passo Dessa primeira etapa E agora Vai ser Esse Segunda etapa Aqui Esse tambor Pessoal É um tambor Que eu uso Pra vender mel E Ele vem Com esse lacro Aqui ó Tem que ser Viu pessoal Essa tampa Aqui É a tampa Dele Ó O tapone Aqui ó Essa aqui É a tampa Que vem nele Essa tampa Aqui Ela vem Com a borracha Pessoal Isso aqui É uma borracha E aonde Isso aqui Pode Aqui por cima Ó E veda Com Perfeição Por causa Dessa borracha Aqui ó Que vem Na lateral Aqui ó Esse tambor Eu consegui Na empresa Que compra mel Exporta mel E lá Eu tenho Esses tambores Aí E ele é Muito top Né Poder fazer Vem com esse arco Adó que esse arco Aqui Ele é Parafusado Ele é Parafusado Aqui ó Tá vendo Não é Que é com pressão Bom Se fosse aqui De pressão Mas isso aí Se encheu Aí que seja E depois Pra trabalhar Você só vai tirar Pra finalizar Mesmo Então É tranquilo Vai dar pra trabalhar Até eu Arrumar um De arco De pressão Aqui tá o parafuso Do arco E a tampa A borracha Novinha Aqui ó Que essa borracha Não vai deixar Sair ar Nenhum Aqui de dentro Faz muita zoeira Né E tá aí o tambor Amanhã Eu vou trabalhar Nele E a primeira Tapa do vídeo Tá aí Aqui eu já tenho Um pedaço Do cano de meia E já tenho Um joelho Aqui de 3 quartos Com a rosca É onde eu vou Adapitar No fundo Desse tambor Aqui A entrada Do calor E aqui Pessoal É uma tampa Num tambor Que eu já Tirei A rosca Dela Essa rosca Aqui é 3 quartos Enrosca Perfeitinha Aqui essa outra Tampa aqui Ela tá Lacrada É a mesma Da rosca Que vem aqui Entendeu Então tá aí Pessoal Mais uma etapa Aí Concluída Então galerinha Tá aí Mais um videozinho Aí pra vocês Espero que vocês Tenham entendido Se não entendeu Pessoal Não deixa aí De ver o segundo Vídeo Que é O trabalho Que eu vou trabalhar No segundo Tambor Agora Vou tá levando Na serreria Vou pedir lá A galerinha lá Se deixa filmar Com certeza Deve deixar Pra me mostrar Todo o trabalho Lá Do segundo Tambor É onde A gente adiciona Todo o material Da cera Pra derreter Esse aqui Da fornaia Fica aí Com esse da fornaia Passo a passo Espero que vocês Tenham entendido Qualquer dúvida Aí Certe o vídeo De novo Que vocês Vão entender Tudo direitinho Aí Todo o ingrediente Pra poder Você fazer A sua massa Top Pra fazer Sua fornaia De primeira Qualidade Pessoal E tudo isso aí É mais um aprendizado E mais um ensinamento Meu aí Pra vocês Beleza Não deixem aí Quem não é inscrito No canal Vão se inscrever E dá um like Aí Pra nós Podemos Crescer junto Graças do Senhor Beleza pessoal Tamo junto aí E até o próximo Víde aí Pra vocês Valeu Galerinha